Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje bate um papo comigo aqui a Manu Krieger. Ela é hipnoterapeuta e vai falar um pouquinho de como é o trabalho dela. Ela é recém-chegada aqui em Curitiba, tá há quatro meses e veio da onde mesmo? Cuiabá. Cuiabá, lugar é frio igual aqui. É. Calor de 80 graus. 40 graus é normal. Lá é frio. Sensação térmica 45. 45, né? Eu conheci uma galera que morou lá e é muito quente. É muito quente. E é seco, né? Dizem que é muito seco. É, é seco e é quente assim. As quatro estações é calor, quente, muito quente e fervendo. É de verdade, porque assim, não tem inverno. As roupas de inverno, elas realmente ficam com cheiro de na fita lina. A gente não usa. Você comprou aqui. Chegou aqui, tem que comprar jaqueta, calça. Eu ainda preciso de... Ainda preciso, porque eu coloco três roupas, três casacos e continuo com frio. Então assim, fase de adaptação, né? Fase de adaptação. Daqui a pouco você acostuma, eu me acostumei. Daqui a pouco você tá de camiseta na freaca. Mas confesso que uma curitibana falou bem assim. Não, é mentira. Você nunca vai se acostumar. Eu passo frio o dia inteiro nessa cidade. Eu falei, obrigada pela sinceridade. Já me animou um monte. Antes de a gente falar de hipnoterapia, eu quero conhecer um pouco mais de você. Por que você saiu de Cuiabá e veio pra cá? Qual foi o motivo? Tá. Bom, eu sou advogada. Então eu atuo já na advocacia tem oito anos. E várias coisas aconteceram na minha vida. Problemas emocionais. E aí... Acho que é coisa que muita pessoa não precisa falar, tá? É. Não, assim... Várias questões emocionais estavam impactando em todas as áreas da minha vida. E aí eu comecei lá na minha crise existencial. E aí fui buscar, né? O que que tava me afetando. O que que me trazia as emoções que estavam lá, né? Presentes quase que diariamente. Chegou um momento da minha vida, Dani, que... Eu... Eu ia dormir e eu me sentia amarrada. Eu me sentia presa. Fisicamente, sabe? Era um trem muito doido. E nisso, na área também jurídica, eu tava acontecendo a mesma coisa. Ou seja, essa sensação, ela estava se ampliando na minha vida. E aí eu parei e falei assim, tô ficando doida. O que que tá acontecendo comigo? E aí foi buscar, conhecer várias abordagens terapêuticas. Outras coisas pessoais aconteceram também. Final de relacionamento. E aí... Caí na hipnoterapia. Ainda lá, em Cuiama? É. Fiz uma sessão, me interessei e sempre gostei dessa área que mexe... Você foi com paciente? Fui. Tá. E assim, sempre gostei dessa área que fala sobre a psicologia, né? A questão humana mesmo. E aí eu falei, nossa, que interessante, né? E aí foi uma sessão muito intensa já. Mas foi com outro foco. Não foi com... Não foi em relação a essa questão que me deixava presa. Que aquilo lá tava aumentando gradativamente. Aí fui, fiz o curso. Fui pra São Paulo, fiz um curso. Com quem você fez o curso? Omni Brasil. É uma das maiores instituições do mundo, né? Em hipnoterapia. E aí... Lá eu passei por outra sessão. E aí foi bem focada nisso. Fiz a regressão à causa. Toda aquela questão explosiva. Descobri qual era o motivo que me deixava presa. E pra mim liberdade sempre foi um ponto muito forte. Liberdade pra mim é um valor muito caro. Muito caro. Então... Tava tudo associado ali. Uma emoção. E aí depois disso nunca mais senti. Falei... Quer saber? Gostei desse negócio. Aí comecei a estudar. Fiz vários cursos. E lá em Cuiabá já... Eu vi que pra mim eu queria novos ares. Liberdade. Mesmo atuando... Ainda atuando na advocacia. E você já tava... Mas a advocacia é uma coisa que começou a te cansar também? É. Na advocacia eu trabalho na área civil. Na área família. E também tem muita essa abordagem, né? Que tá ligada ao emocional. Quando a gente pega direito de família. Vai ver lá a mulher. Ela tá pedindo a separação. E aí o que eu via? Eu resolvi a questão jurídica. Mas a pessoa continua lá. Continuava com aquela questão emocional. E vinha, chorava. A consulta ali jurídica virava um consultor. Consultório clínico. Sim. Né? Então eu ficava assim... Puts... Eu não consigo ajudar essa pessoa. Né? Então a hipnoterapia me trouxe isso. E essa parte me interessou. Começou a me interessar muito mais. Então eu acabei vindo pra Curitiba. Porque eu quero desenvolver muito mais essa área da hipnoterapia do que do direito. Tá. Mas por que Curitiba? Eu tenho um irmão que mora aqui. Eu tenho familiares. Ah, foi parente. Tá. Sim. Aí assim... Eu já queria me mudar. Eu já me mudei. Assim... Teve fase da minha vida que eu mudei cinco vezes no ano. Nossa, mas de estado? Já fui morar no interior de Cuiabá. Duas cidades diferentes. Já fui pra Fortaleza. Já fui pra Suíça. Já tive a ideia de vir pra Curitiba. Já fui morar em São Paulo. Então assim... Muito vai e volta, né? Achou que é ótimo. E você viu esse negócio de liberdade, né? Mas assim... Liberdade sem propósito ali, né? Sim. Então hoje eu já entendo muito mais o que significa essa liberdade. E eu vim pra cá realmente com esse espírito livre de fazer algo que tem mais sentido pra mim. E hoje você já tá atuando aqui com a hipnoterapia. Você já tem uma clínica. Você atende num consultório. Eu já tenho uma sala. Uma sala. Uma sala. Já tem pacientes aqui. Tem pacientes. Aí a gente tem atendimentos online também. Mas o meu foco é atendimento presencial. E também em São Paulo, né? Em Cuiabá eu também já tava fazendo a... Você se desloca até algum lugar? Tem alguma especialidade ainda atuar em hipnoterapia? Porque tem muito hipnoterapeuta que foca... Ah, para de fumar, por exemplo. Bom, eu tô nichando bastante o que acaba... Não sei se eu mexer aqui. Não, não. Pode ir, pode ir. Se der ruim, alô, me avisa. É, tá bom. Então, a minha abordagem que se liga... As pessoas que acabam chegando muito até mim, e talvez por gerar uma conexão, é muito ligado a autoestima e questões de relacionamento. É, relacionamentos abusivos. Eu acabei passando por uma questão assim. Então, eu me dei... Então, eu me dei... É, apaga aquela mulher na minha cabeça. E é incrível que as pessoas chegam falando assim. Tem como esquecer? Apagar. E já associar hipnose, né? Sim, nem sim. Eu tô fazendo uma piada aqui. Mas é real isso. As pessoas, elas têm uma dor tão latente no peito que elas querem apagar a história. E aí, eu vou falar, né? Infelizmente não, minha filha. Mas vem aqui que eu posso te ajudar. É, por outros caminhos, outras vertentes. Então, é mais isso. Você focou... Que legal focar no relacionamento. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Quem nunca teve um problema no nosso? É, sim. Mas eu nunca vi alguém falar de hipnoterapia pra... Especificamente pra isso, por exemplo. Se especializar em isso. É parar de fumar, é depressão, é fobias. Fobias, vícios. É, fobias, vícios é o padrão do mar. Eu nunca tinha... Eu tô dizendo pro... Eu não vi porque eu não sei. Eu nunca pesquisei, entendeu? Sim, sim. Achei muito legal. É, realmente ela é conhecida mais pra controle da dor, né? Já é... A hipnoterapia, ela... Aqui no Brasil, acho que ela tá começando ainda. Mas ela já é reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina, de Odontologia, de Enfermagem. Acho que foi o último. E vários outros conselhos. Mas ela ainda é muito tímida, porque as pessoas ainda têm muito daqueles medos e os mitos que já tá incorporado na tradição ali da sociedade. É quase um inconsciente coletivo, que nem o Jung fala, né? Então já tá ali que incorporado. E a pessoa, quando você fala de hipnose, ela já torce o nariz, ou ela já fala isso pra mim. Ou ela não acredita nada, ou tem medo, né? É que, na verdade, as pessoas não sabem diferenciar a hipnose de pau, que a gente tava conversando nos bastidores aqui, da hipnoterapia. É. Aí fala, pô, o cara faz eu lá, me expõe ao ridículo, faz eu alucinar, ver coisa, morder cebola, morder maçã com um gosto de cebola. E fica me passando. E aí tem a impressão que vai num consultório do hipnoterapeuta e vai... É outra linha, a galera não entende. O do palco é ok, é a mesma mecânica, mas é um show, né? É real o que as pessoas veem, mas é um show. Mas isso assusta. Então, aposto que as pessoas ao teu redor ficam... Ah, você vai descobrir a senha do meu banco? São perguntas tão idiotas, né? Você vai, você só vai saber a senha, eu vou te contar um segredo. As pessoas falam, vai descobrir um segredo muito escuso meu. E não é assim, né? Sim, são os mitos, né? Porque um... E que incrível, né? Esses dias eu até fiz um story falando sobre isso. Uma pessoa veio falar sobre consulta, né? Questionar. E aí eu falei bem assim pra ela. Expliquei o processo e tal, algumas coisas sobre hipnose. Eu falei assim, olha, eu vou te mandar um áudio de auto-hipnose. E aí você escuta, né? E direcionei praquilo que ela tava precisando, que era uma dor. Ela falou, ah tá, então eu vou escutar sim, porque você tá me enviando. Porque eu jamais nem abriria o computador pra pesquisar sobre hipnose e assistir um vídeo ou escutar um áudio se você não tivesse me falado. Aí eu falei, peraí. Então as pessoas por falta de conhecimento, elas deixam de conhecer uma ferramenta que é tão poderosa, que é capaz de realmente ajudar muito ou eliminar questões emocionais por conta desses medos, entendeu? E às vezes em uma sessão, né? Em uma sessão. Tá. Você como especialista, eu vou te fazer perguntas bem propícias a educar a galera, a galera entender. Quem tá assistindo, ou aqui no corte e tudo mais. Realmente o que a hipnose faz com... O que o hipnoterapeuta faz com a pessoa? Qual é o processo científico da hipnose? Você consegue descrever ela? Hipnose. Primeiro é o conceito, o que que é hipnose, né? Então a hipnose de forma bem simples. Eu não gosto de ficar deixando a coisa complexa, porque... É pior até. É pior, né? É pior. Então hipnose é um... Toda pessoa, todo ser humano, ele entra nesse estado de hipnose naturalmente. É um fenômeno natural do ser humano. Então, por exemplo, você tá assistindo um filme, você sabe que são atores, você sabe que aquela história é mentirinha, e aí você se pega chorando, debulhando em lágrimas ou morrendo de raiva daquele personagem. Eu, pelo menos, sou uma Maria Chorona. Eu choro até em propaganda. O que que é isso? De verdade. Por que que acontece isso? Isso é hipnose. Mesmo você sabendo de forma consciente que aquilo é um filme, que são atores, que a história é mentirinha, você permitiu que aquela sugestão entrasse na sua parte mais profunda, na sua mente consciente, e te atingisse emocionalmente. Isso é estado de hipnose. Quando você tá lendo um livro, isso acontece muito, acontece muito comigo, acho que acontece com quase todo mundo. Você tá lendo um livro, quando você termina de ler a página, você fala, nossa, tava viajando. Você entrou num outro universo. Qual que é o universo? O universo interno. Então, você entrou num estado de hipnose. Você permitiu que aquela monotonia de ler um livro, você, através desse estado, você entrasse num universo interno. Então, você tá lá viajando nos pensamentos, ou alguma discussão, ou algo que você precisa fazer. Hipnose. Quando você tá dirigindo carro, você já, você sempre vai, né, de casa pro trabalho. Às vezes, você vai o trajeto todo, você nem sabe se você pegou sinal, se pegou um ou dois sinal. Você não vai no automático. Vai no automático. Você pensou um monte de coisa, você fala, nossa, eu cheguei rápido no trabalho, você tava em transe. Tá inconsciente? Não, você está consciente, mas, ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse conversando num pub. Tá lá, aquela zoeira ao lado, mas você tá muito concentrado conversando, por exemplo, com a pessoa. Tá um assunto muito interessante. Você tá entendendo que tem lá o barman que tá mexendo com as coisas, o garçom que passa, as pessoas que tão dançando. Mas, mesmo assim, aquilo lá não te atrapalha. Você tá num foco, numa concentração muito ali, focada na pessoa, na conversa. Então, tudo é abstraído. O fator crítico, né, a gente chama de fator ou faculdade de crítica. Ela é rebaixada, a consciência, ela fica um pouquinho ali em off. E o que vai à tona, né, é o subconsciente, aquela questão que tá mais focada. Então, o hipnotista, ele abaixa esse pensamento crítico. É, na verdade, a hipnose é você permitir, né, que o fator crítico seja rebaixado. Então, o fator consciente, ele, a mente, né, consciente, ela fica um pouquinho mais rebaixada. É como se abrisse uma brecha entre a mente consciente e a subconsciente. E nessa brecha que é a hipnose, a gente conseguisse dar novas sugestões, reprogramações, educar a mente, educar as emoções, ressignificar aquilo que tá num passado, que aconteceu no passado, né, da pessoa que ainda influencia ela emocionalmente, através desse estado de hipnose. Que é um foco profundo, uma outra consciência. Vamos lá para os fatos e as lendas. Dizem que a mente consciente é apenas 5% do nosso, não vou dizer do cérebro, né, mas da nossa capacidade, alguma coisa, das informações que a gente tem, das nossas decisões, das nossas vantagens, e 95% tá em subconsciente. Isso é realmente real ou é... É assim, o modelo da mente, que é o modelo mais informado ali pra falar sobre a mente, é só um modelo representativo. Então, se a gente abrir a nossa mente, não vai ter lá, hum, aqui é o modelo, aqui é a mente consciente, aqui é a mente subconsciente, aqui é inconsciente. Ah, bem aqui tá o fator crítico. Não tem isso. A mente, ela é algo abstrato, né, não é palpável. Diferente do cérebro, que é isso aqui que tá aqui dentro, né. Então, quando a gente fala que existe a mente consciente, a subconsciente, e a mente consciente representa 5%, significa que a parte consciente da nossa mente, que é a parte que racionaliza, que analisa, que toma decisões, é apenas 5%, e não 5%. É um percentual só pra mostrar pra gente que é tão pequeno, nossa consciência é tão pequena e a gente acha que sabe tudo, né. Então, você fala assim, não, eu tô plena da minha consciência. Aham, 5%. Porque 95%, que é quem você é, mora no subconsciente, que são o quê? As nossas programações mentais, as nossas crenças, as nossas emoções, tudo que a gente vivenciou, né, os nossos hábitos. Então, isso é a mente subconsciente que representa a grande parte de quem nós somos. E é isso que nos domina, que nos domina, que dita o que nós vamos realmente fazer, pra onde nós vamos olhar, o que nós vamos focar, como nós vamos reagir. A mente consciente, a gente costuma falar que ela só justifica. Então, vou te dar um exemplo muito legal, que talvez você vai... É que nem eu vi no TicTac, a mulher compra por emoção... Não, mulher não, as pessoas compram por emoção e justificam pela razão, é tipo isso? É, vamos pegar uma pessoa que fuma, que eu não sei, né, uma pessoa que fuma. Eu fumo. Eu sei, inclusive eu vi o podcast do Júlio, achei interessantíssimo, já entrei em contato com ele, realmente ele é de show, né, é muito conhecimento. Se você assistiu inteiro, ele tenta me... Ele tenta não, ele me hipnotiza, ele usa técnicas de hipnose durante a conversa comigo. Aham, já fala, olha bem nos meus olhos. Ele fala, ó, veja aqui não sei o que, quando eu vejo, ele tá... O Júlio é bom, o Júlio é bom. É, ele é show, eu já entrei em contato com ele. Mas então, por exemplo, um fumante. Não, é... Vou colocar um caso hipotético, tá? Então, o fumante, você pergunta pra ele, por que que você fuma? Ele fala, ah, porque isso me alivia, isso me desestressa, né? Ah, tá. Isso me relaxa, sem levar em consideração que, né, o que que tem dentro de um cigarro, né? É um relaxante? Não. Não, não é. É um estimulante, né? Então, na verdade, essa é a justificativa que a mente consciente dá pra ele. Por quê? Porque ele sempre escutou o fulano, o vizinho, ou o pai, ou o familiar, falando, né? Depois que fumava, ah, tô relaxado, ah, é preciso de um cigarro. Então, isso virou uma consciência. Mas, na verdade, quando a gente vai buscar a causa emocional de uma pessoa que fuma, de um fumante, muitas vezes está ligada a uma crença ou a uma necessidade de pertencimento. Então, provavelmente, aquela pessoa, né, na infância, ela se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada, se sentiu sozinha, e aí, quando ela estava no período da adolescência, ela encontrou um grupinho, e aquele grupinho dos amigos estavam fumando, e ela, naquele momento, se sentiu pertencente a um clã, a um grupo. Então, associou o quê? Que o cigarro, quando eu fumo, eu me sinto pertencente, eu me sinto seguro, eu me sinto incluído num grupo. Então, isso, de forma inconsciente, formata ali, né, associa o cigarro com um prazer. Então, a pessoa, ela não fuma porque ela gosta, porque é algo gostoso, não é pelo fato de fumar, é pela sensação que traz, e essa sensação, normalmente, ela está ligada a uma emoção. É uma emoção que não sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, eu fujo um pouco desse padrão, primeiro, porque eu falo que fumo, porque eu não escondo nada. Sim. Né, aqui, eu estou aqui, ah, não adianta, não vou fingir que eu não sou alguma coisa. Eu sou fumante, não gosto de ser fumante. Olha que incrível, né? Eu não gosto, eu tenho vergonha. Eu fumo, por exemplo, dependendo dos lugares. Já fez alguma sessão? Não, não fiz. Aí que tá, aí eu vou... Não quer parar de fumar? Quero, quero muito, um pouco, quero. Amor, você viu eu tentar parar de fumar? Eu viro demônio em três horas. É muito, é muito forte. Eu tenho uma dependência química. Porque eu sei que tem, o cigarro tem três pilares, né? Que é a química, a fisiológica e a psicológica. A minha química é muito forte porque eu já fiz teste. Eu sou o tipo do cara, eu brinco muito, eu faço muito teste. É. Nunca vi isso. Você tem um teste de ver quanto você é dependente químico. Pode ver que tem gente que, eu conheço gente que usa cocaína a vida inteira, mas não a vira nóia. Sim, sim. Cheira de vez em quando. Que tem mais controle. O cara que começou a fumar, um amigo meu começou a fumar comigo no mesmo dia, ele fuma até hoje. Mas assim, se ele ficar sem cigarro uma semana, ele... Tranquilo. Tranquilo. E você se fica... Não, não fico. Entendeu? Então, o que eu descobri é que é pelo sistema nervoso central e aí você tem uma pré-disposição a ser mais viciado. Tem gente que larga cigarro muito mais fácil e gente que sofre muito. E a mesma coisa é quando você tem essa dependência química alta, por exemplo, eu não posso mexer com droga. Eu não posso. Eu brinco muito com a coisa da bebida, não sei o que, mas é mais zoeira do que de fato é. Porque assim, eu já bati na trave pra isso ser um problema. Então, eu me cuido porque eu sei que eu sou suscetível a vício. Sim. Você entendeu? Sim, isso existe. Vício químico, né? A própria química do cérebro. Então, mas eu comecei a fumar, olha que idiota. Olha que idiota. Minha mãe fumava muito e eu sou asmático. Olha a combinação. Explosiva, né? Explosiva. E olha aqui, ó. E ó, cigarro junto. Aí assim, eu comecei a fumar, minha mãe fumava e eu ficava criticando ela muito. Pô, mãe, para de fumar. Eu não suportava o cheiro, odiava. Isso na infância? Na infância, pré-adolescente, tudo. Infância, eu odiava cheiro de cigarro, eu odiava cigarro, não suportava a fumaça, xingava a minha mãe o tempo inteiro. Eu era pentelho com quem era fumante. Aí, eu me apaixonei por uma menininha. Eu era muito tímido também. E aí, menininha, né? Devia ter uns 12 anos. Como assim? É, não. Não comecei a fumar com 12 anos. Tinha uns 14. Bem novo. Bem novo. Tinha uns 14. 14 para 15. E aí, ela fumava. E aí, eu entendi, eu não tinha muito, eu não tinha como me aproximar dela. O que eu fiz, eu aprendi a fumar com esse cara que eu falei, que é esse amigo que fuma até hoje. Eu acho que fuma, eu nunca mais vi ele, mas até quando eu sabia de fumar, mas eu fumo assim, tomando cerveja, não é fumante, que nem eu. E aí, eu fui aprender a fumar para ter companhia. Olha que idiota. Mas assim, essa é a sua justificativa, tá? Mas já... Não, porque eu comecei a fumar. Sim. É a sua justificativa racional. É, porque assim, eu já era pertencente de grupo, eu já tinha... Você já tem, já teve um padrão muito forte, porque assim, só te cortando um pouquinho. Não, fala, porque a gente tem que brilhar você. As pessoas que são mais hipnotistas, que são verdadeiros pessoas que fazem com que o outro se hipnotize, são os pais. Os primeiros hipnotistas são os nossos pais. Então, assim, enquanto criança, e a gente fala muito, e você vê na psicologia e questões, né, isso já é científico, que a criança até os sete anos, por aí sete, oito anos, ela ainda não tem essa faculdade crítica bem formada. Então, por isso que é o momento de educar o filho, de mostrar os valores, de ensinar e ser exemplo. Porque a gente absorve tudo, tudo, exatamente tudo. Então, a criança, ela absorve tudo. E tudo que os pais falam, fazem, e até o que os pais não falam, a criança absorve, né? E isso vira um padrão mental. Então, com certeza você tem padrões que foram formados ali naquela época. E vai, não da, do fato em si, mas da percepção da criança em relação ao fato. Porque você pode ter dois casos. Uma pessoa que viu os pais, não vou nem colocar de fumante, né? Vamos colocar os pais, um alcoólatra, né? Que bebiam muito. Aí você tem duas pessoas distintas. Um, os pais, né? Alcoólatras. E aí a pessoa fala, não, eu nunca coloquei uma gota de... Álcool. De álcool na boca, porque eu vivenciei isso. Era muito difícil ver os meus pais bebendo e brigando. E aí você tem um outro perfil de pessoa que tá na sarjeta. E ele fala assim, não, eu sou alcoólatra. Porque a vida inteira eu vi meus pais bebendo, meus pais se agredindo. Ou seja, o fato é o mesmo. O que diferenciou foi a percepção pra aqueles indivíduos, né? O fato, então, não quer dizer nada em si. O que vai diferenciar é como você lidou com aquela situação. E aquilo foi moldando dentro de você. Através de todas as experiências dos seus cinco sentidos aí. O que você capta, né? Então, isso vai formando. E sim, os pais, eles têm muita influência. Agora eu vou me perguntando, por quê? Eu tava conversando aqui, eu estudei hipnose. Por isso que eu tenho umas perguntas mais... Pra me atualizar. Capciose. E aí, qual que é? Eu queria fazer, eu acho que, pra mim, o que... Eu tenho um arrependimento de ter aprendido algumas técnicas. Chura! Por que eu tenho um arrependimento? Porque eu sei, como eu fiz em algumas pessoas, eu sei que eu pararia de fumar com hipnose. Eu tenho certeza absoluta que eu pararia de fumar com hipnose. Não com uma sessão. Mas eu pararia com umas três ou quatro. E eu acredito. Eu acredito também. Você acredita? Porém, eu conheço as induções. Quase todas. Entendeu? Então, aí, o que que eu tenho medo? Vamos supor que você vai fazer uma hipnoterapia comigo, vai me hipnotizar. Como você começar com... Eu vou saber. Mas talvez você não tenha entendido, então, o que que é hipnose. Pelo que você tá falando. Então, você não entendeu. Mas eu conheço as técnicas de indução. Eu sei o caminho. Mas... O caminho pra quê? Porque, por exemplo, você tá falando comigo agora e você tá todo emocionado. Você já tá em estado de hipnose. Sim. Né? Então, assim, o que que é hipnose? Tem N induções. Mas tem... Não é só através da indução formal que a gente entra no estado de hipnose pra poder tratar. Na hipnoterapia, por exemplo, quando eu faço a sessão, eu muito mais utilizo a emoção. Então, eu começo, né, a explorar a questão pessoal, né, da pessoa, da vida lá. E através da emoção, acessando a emoção, porque quando a pessoa tá emocionada, ela tá sentindo aquilo, aquela dor, né, ela começa a se lembrar. Porque uma das características da nossa mente é que ela não entende, e ela não entende mesmo, a diferença do real pro imaginário. Então, se você fechar os seus olhos e você começar a imaginar uma coisa, uma cena dolorosa que aconteceu, por exemplo, na sua vida que te impactou muito, se você parar e começar a reviver, cara, é a mesma coisa como se estivesse acontecendo. E sua mente não entende o que que é passado, presente e o futuro. Então, ela tá revivendo. E essa que é a chave. É aí que a gente consegue ressignificar. Porque a gente entende que a mente, ela não tem presente, passado e futuro. Ela tá revivendo tudo ali. Então, é uma caixinha, como se abrisse a caixinha de Pandora, entendeu? Então, quando abre-se essa caixinha de Pandora, e você consegue ver quais são os pilares das dores emocionais da pessoa, você consegue captar ali, opa, então, foi essa vivência, essa experiência que traumatizou, que impactou fortemente, a partir daí, né, acendeu-se várias sinapses neurais, várias outras experiências que foram fortalecendo aquela crença, aquela dor. E aí, ressignificando isso, essas emoções, tem todo um processo de ressignificação, de reeducação mental. Fortalecendo os recursos internos que a pessoa tem. Todos nós temos os recursos internos. E você, Dani, tem o recurso interno pra você parar de fumar. Você só precisa acessar ele. Ele tá aí. Então... Você vai me ajudar? Vou te ajudar. Já tô fazendo... Já tô sugestionando aqui. Aí, então, assim, é através desse processo das emoções que a gente faz isso. Então, a indução é o de menos, entendeu? Talvez a indução, pra hipnose de palco, seja um convíncer melhor pra pessoa poder entrar naquele estado legal, pra poder fazer aquelas... Aquelas... Aquelas coisas lá, né, de palco. Aquelas hipnoses bem diferentes. É, eu me pulo, eu perdi muito bem. Eu não faço nenhuma dessas. Então, não, não. Você não vai fazer isso no consultório, né? Mas... Mas, então, a gente aprende tudo. É aquela conversacional, né? É, o conversacional, realmente, eu me baseio mais nas emoções mesmo, né? Mas tem a indução, por exemplo, de elmo, que você provavelmente conhece. Sim, sim. Que é uma indução pra colocar a pessoa num estado de relaxamento. Nesse estado de relaxamento, e por isso que as pessoas confundem a hipnose com dormir, né? Ah, mas eu vou dormir? Sim, sim. Por quê? Porque normalmente a gente induz a pessoa num estado de relaxamento pra que ela se volte... Se volte para dentro, né? Pra que ela entre nesse estado interno que é onde ela vai acessar as emoções dela, né? É só por isso que a gente pede pra pessoa fechar o olho. Só por isso. Porque não faz a mínima diferença olho aberto e olho fechado. O que vai levar em conta é a pessoa acessar as emoções, ressignificá-las, tratá-las, curá-las, encontrar o recurso, né? Acender as sinapses desse recurso, que é importante, mostrar pra ela. Ei, você tem esse recurso aqui. Ela, ah, a mente dela, né? Quando eu digo ela, a mente dela entender, né? Fortalecer aquele ponto positivo. E aí, a partir disso, a mente, ela entende de outra forma. Então, aquela percepção, já que a mente não sabe o que é real e imaginário e ela é atemporal... Deixa mais partilho aqui também. Pode continuar. Tá. Ela é atemporal, então ela vai ter uma outra percepção. Então, é como se tivesse um caminho que sempre foi pra esse lado, né? O caminho da dor. E aí, a gente trabalhou aquilo lá e ele, a mente, entendeu uma outra programação, um outro padrão. E a gente acendeu esse caminho, que é um caminho mais saudável. Que é a pessoa que ela, né? Por exemplo, vamos pegar uma pessoa de baixa autoestima, né? Fortalecer os pontos dela, não, que ela realmente é merecedora, que ela pode, que ela consegue, que ela é bonita por dentro, por fora, que ela é capaz, que ela tem segurança. E então, a gente fortalece esse caminho e aí a gente, normalmente eu passo áudios de auto-hipnose, né? Instalo o gatilho pra pessoa fazer a própria auto-hipnose, pra ela fortalecer essa rede neural aí, que é diferente da dor. Do caminho que ela sempre aprendeu e que sempre fortaleceu. É total ressignificar, né? É. Vamos lá, na média, na média, eu sei que não tem um padrão, mas na média, quanto, vamos supor que te procurem pra fazer um tratamento e parar de fumar, quantas sessões mínimas é o necessário? Tem pessoas, é porque assim, é muito pessoal, né? Isso, sim. Por exemplo, vamos colocar, não é, normalmente é um processo, né? Então, a pessoa, a gente faz um processo de três. Então, mínimo três, né? É, três. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante, estudando sobre neurociência, e realmente tem a ver com essa questão que é bioquímica, né? Que realmente já tá instalado no corpo, não é só mental, não é só emocional. Então, é interessante fazer um protocolo junto com outro profissional da área médica, pra realmente fortalecer aquela pessoa em todos os momentos. Porque nós, a gente fala, não tem como dividir corpo, mente e espírito. Nós somos tudo isso junto. Não tem como eu falar que eu sou só a Manuela corpo, só a Manuela mente. Não tem como trabalhar só a mente e esquecer do meu corpo. Não tem como trabalhar só o meu corpo e esquecer da minha mente. Não tem como a Manuela esquecer da parte espiritual dela. Então, tudo isso faz parte de nós. E também a gente entende na hipnoterapia que, em alguns casos, é, sim, importante ter o acompanhamento de outros profissionais, de outra área médica, depender do caso. Então, no caso de quem tem o vício do tabagismo, realmente é interessante fazer um protocolo com acompanhamento de outro profissional também. Que tipo de profissional, por exemplo? Um médico que... Médico? 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 Eu nunca me mostrei com bebida que tinha um cagaço. Ave Maria! Não, ela tá doendo... Então, mas realmente é importante isso e para algumas pessoas, por exemplo, você falou que você fuma desde a adolescência então imagina quantos anos e assim... Sem pular um dia, hein? Nossa! Pular um dia. Ai, meu pulmão. Então, assim, realmente, eu acho que o principal pra pessoa parar de fumar é ela querer. Então, você tá falando que você quer. Esse é o ponto principal. Primeiro, é a pessoa querer. Outra, ela tomar consciência de que realmente... Eu quero, eu preciso. Já não é só eu quero. Eu preciso, tô passando mal. E aí, o que que acontece? A gente diz que as pessoas, elas mudam ou uma programação, ela é reforçada, ela acontece, um trauma acontece de duas formas. Ou por alto impacto emocional, bum, acontece alguma coisa, né? Alguém morreu, né? O familiar morreu, bum. Aquilo lá me traumatiza, dá uma descarga emocional, né? Isso torna algum trauma, né? Acontece algum trauma a partir disso. Vou contar um caso. Uma pessoa, uma cliente, não minha, tá? Uma cliente que foi buscar um hipnoterapeuta porque ela tinha insônia. Já tinha anos que ela tinha insônia e tal, tal, tal. Não sabia, já tinha ido no médico. Não resolvia, tomava remédio e nada resolvia. Aí foi lá no hipnoterapeuta. Regressão à causa. O que que aconteceu? Um dia ela tava dormindo, né? Ela era casada. E de madrugada ela recebeu um telefonema. Quando ela atendeu o telefone, era uma pessoa informando que o marido dela sofreu um acidente de trânsito e tinha morrido. Alto impacto emocional. A partir daquele momento, o que que a mente entendeu? Foi um trauma tão grande pra mente, né? Um impacto tão grande que a mente falou, olha, fica alerta. Quando você dorme, coisas ruins podem acontecer. Aquilo lá ficou uma mancha, uma marca registrada. Então, a mente, ela trabalha. Ela não sabe o que que é bom, ruim, o que que é certo, errado. Não tem regra de moralidade. Ela só te protege. Ela entende aquilo lá e ela usa tudo. É, ela usa tudo que ela tem a favor pra poder alertar, gente, o que que ela tinha, né? Vou disparar todos os alarmes de luta ou fuga. Então, a pessoa começa a ficar ansiosa, chega a noite, ela não consegue dormir, porque a mente associou. Fez a sessão, botou a dormir bonitinho. Falando em cases, você tem algum case seu, da tua trajetória? Tem, tem, assim, um caso bem legal. Mas antes disso, deixa eu falar, né? Vai, porque o microfone é seu. A segunda questão seria, a primeira é o impacto emocional e o outro por repetição, né? Então, uma coisa vai acontecendo, né? É um fato que deixa a pessoa, vamos lá, que causa alguma dor emocional na pessoa. Aí acontece na infância, ela é, por exemplo, os pais são rígidos e fala pra pessoa, pra criança, olha, né? Fica quieta, cala a boca, você é burro. Fica fazendo esse tipo de pressão psicológica, né? Ou agressões verbais. Aí na escola, mesma coisa, ela tem a questão do bullying. Aí quando ela tá na adolescência, também acontecem vários fatores. Chega na vida adulta, é uma pessoa que é insegura, que não consegue falar em público, que morre de medo, que é a questão de... ela não consegue dizer não, né? Ela não se sente segura, ela se sente burra. Por quê? Porque o pai falou que ela é burra, porque na escola fizeram bullying com ela, porque na adolescência tiveram outros fatores. Então, foram vários compounds que a gente fala, né? Várias sessões, várias coisas, vários acontecimentos, né? Fizeram uma programação que na vida adulta a pessoa é da forma com que ela é. Então, é uma coisa que incomoda, que prejudica, e ela não sabe por que é assim, né? Então, foram sucessivos acontecimentos formando um padrão, uma crença, um trauma, até que explode, por exemplo. A pessoa fala assim, nossa, eu tô com crise de pânico, surgiu do nada. Não foi do nada. Você tá com 40 anos, não foi do nada, pode ter certeza, né? Algo desencadeou isso. Pode ter sido isso, também. Tá, agora me conta dos teus cases. Tá, vamos lá. O que mais você falou? Caramba! Teve um dos primeiros, né? Eu, a pessoa chegou, era homossexual, já há 40 e poucos anos. Já era sonida? Sim. Já tentou, tinha tentado suicídio há muito tempo. Umas três vezes já tinha tentado suicídio. já tomava remédios controlados, já fazia sessões com terapia convencional, tentou várias outras abordagens terapêuticas, mas ele falou assim, Manoela, eu continuo com uma sensação muito ruim, e assim, tá me atrapalhando muito. Por exemplo, eu não consigo mais trabalhar. Ele era cabeleireiro e parou de trabalhar. Ele falou, não consigo mais trabalhar, né? E algumas coisas tinham acontecido na vida profissional dele. Eu, tá bom, então vamos lá, né? Aí a gente fez a sessão, né? Foi uma sessão bem forte, bem emocional. Tinha muita ligação com o pai, com a mãe, com os tios. Ele sofreu abuso por parte dos tios, assim, muito pesado, muito bullying. Foi rejeitado, né? Então, muitas questões emocionais. Eita, ressignificamos, fortalecemos, fizemos algumas outras sessões. Depois de alguns dias, ele já não se sentia mais à vontade, né? Na cidade que ele teve, que ele tava. Voltou pra cidade dele. Aí, depois de 40 dias... Primeiro ele falou assim, Manoela, eu tô me sentindo muito diferente, eu tô irritado, eu não sei. Eu tenho que me movimentar, né? E aí ele foi fazer as coisas dele. Falei, tudo bem, tô aqui. Aí, depois de 40 dias, ele liga, olha, tô na minha cidade. Antes, eu olhava pra cá e eu só via infelicidade. Eu não conseguia passar por algumas ruas e agora eu já tô andando nas ruas e me sentindo bem. E eu já consegui dois trabalhos em salão de beleza. Então, assim, ele falou, e eu não tô mais sentindo aquilo que eu sentia. Então, eu falei, ufa, né? Porque no começo ele falou que tava se sentindo meio perdidão. E aí, então, assim, isso foi impactante pra ele. Ele não conseguia mais trabalhar. E aí, depois de 40 dias, ele já tinha arrumado três trabalhos, né? Aí, eu falei, legal, então, com a coisa, estamos aí. E subiu a vida dele. Isso ainda lá em Cuiabá? É. Aham. Lá em Cuiabá. Que legal. É. Tem algumas histórias, assim, bem bacanas. E aí, tem uma galera que chega pra você e fala assim, você faz regressão de vidas passadas? Ah, é, tem. É, e na verdade, assim... Eu vou te contar uma parada sobre isso já, já. Como é que fala? Eu não trabalho, a gente não trabalha com a nossa crença, com a minha crença. Eu trabalho com a crença do cliente, da pessoa, da vida que tá lá. Então, se ele acredita, ou se na hora lá aparece vidas passadas, meu bem, é com isso que a gente vai trabalhar. Então, é com a crença do cliente. Então, bora, vidas passadas, é isso aí. Então, você segue o que que acontece, segue esse movimento e a gente trabalha com isso, né? Eu não... O mapa é do cliente, é com isso que a gente trabalha. Sim, nem sempre é assim. Às vezes é uma projeção da vida atual, né? Sim. Então, o Ismael, os caras que eu convi, me ensinou, ele falou assim pra mim, ele falou foi um negócio muito engraçado. Eu falei, cara, e aí? Desde a regressão. Isso antes de eu aprender, assim, eu perguntando de curiosidade. A mesma pergunta que eu te fiz de regressão de vidas passadas. Ele falou, Daniel, é o seguinte, tem duas... Ele falou assim meio pra mim, né? Meio em off. Meio em off. Ele falou assim, olha, normalmente, na maioria dos grandes casos, vamos falar que hipnose científica e é científico e vamos pra ciência, na maioria dos casos é uma projeção da vida atual. Ele deu esse exemplo. Ah, se a pessoa, a mulher é muito oprimida pelo marido ou pela sociedade, na vida passada ela é cleópatra. Então, ela é uma projeção, uma frustração da vida atual. Sim. Ele falou, mãe, tem. Ele falou, porque ele tem, ele atende, não sei se mais hoje, mas até pouco tempo atrás, ele teve clínica, ele teve consultório de hipnoterapia, ele fazia um palco na TV, tudo, mas ele teve... Ele falou, mãe, tem vez que o negócio é foda. Já pegou? Ele falou, teve vezes assim que ele falou, meu, é muito louco, não é projeção. Eu não posso afirmar. Aham. Mas é estranho. É. Já aconteceu com você? Não. Você fala. Não, mas olha o que aconteceu. Em duas sessões que eu participei nos cursos, né, e nas duas sessões, a colega, ela regrediu pro útero, vida intrauterina. Então, ela sentiu como se ela estivesse ainda na barriga da mamãe, sentindo as dores daquilo que tava acontecendo em volta. E, assim, eu tava ali vendo e ela falou assim, depois conversando com a pessoa, eu falei, mas amiga, e aí? Ela, nunca imaginei que eu fosse voltar, né, pro útero. Então, assim, e aí fica também a pergunta. Ah, então ela, assim, ela escutava mesmo? É real? É coisa da mente? Acredite, não, né? Sim, sim. Então, assim, isso fica... Não, mas você ficou impactada. Sim. Você ia falar... Sim. Ele falou que uma vez ele pegou uma pessoa, ela começou a psicografar, assim, coisa muito estranha. Ele falou, meu, já é muito louco. E ele foi empurrando pra ver até onde ia, falou que teve coisas muito loucas nas regressões, assim. E sempre que ele não vende esse tipo de serviço de, ah, regressão de vida passada. Foi numa regressão, né? Não, você vai pra fazer um tratamento, e aí o que vai vir é surpresa. É surpresa. Eu não tenho um protocolo. Ela, assim, deita aí, vamos ver o que... Não, você só vai ter as cinco anos de idade. Não, amigo, você vai. Você vai. Entendeu? E aí ele falou pra mim, nossa, cara, era muito doido, cara. Aí falou, cara, eu não tenho como afirmar, mas já dava um impacto. Eu já estudei um caso, até no curso lá da Omni tem esse caso, assim, e pra mim foi muito incrível, porque ele dava dados da vida passada e os dados se relacionaram com a vida presente, sabe? Nem lembro, assim, ao certo te contar, mas a pessoa tinha lá os fatos. Ela lembrou da casa, na época, sei lá quantos anos, e aí ela voltou depois de tantos anos, isso fez com que ela descobrisse que ela tinha um irmão que ela não conhecia, porque ela via a casa de não sei quantos anos, e ela falava pra mãe dela, eu preciso nesse lugar, era em outra cidade, e ela falou, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ficou, sei lá, quantos anos falando pra mãe, vamos, então, foi caçar o lugar, encontrou na cidade o lugar da imaginação. Então, assim, aí, 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 então, tem um exemplo de você falando, como, né? Então, assim, não tem, entre o céu e a terra, né, há mais coisas. É, tem uns mistérios, você sabe, falando em mistério, também, assim, muito curioso pela mente humana, eu não sei se você já fez isso, porque 30 dias, faz quanto tempo que a gente, 30, 40 dias que eu fiz a primeira vez aquele consagreio ayahuasca, já fez isso? Já tomou? Ainda não. É muito doido. E aí, o que o cara falou pra mim, quando ele foi, eu fui a primeira vez, e tem um monte de preconceito, e muita desinformação, mesma coisa da hipnose, tem muita desinformação, tem até um episódio que eu tenho com a Ariadne, também, no Curitiba Podcast, dá uma olhada, com a, em relação a ayahuasca, tem muita desinformação, né? E, e, e eu, e o cara falou assim pra mim, é, me explica no dia, dá um cagacinho, dá um cagacinho. Não foi sozinho, né? Não, foi com ela, ela já tomou um monte de vezes, aí, é, ela já é, já é perita, e aí, porque normalmente as pessoas não tomam uma vez, tomam várias, ao longo da vida, entendeu? Ah, sim. Até porque tem gente que já associa isso à espiritualidade, né? É. É muito mais associado à espiritualidade do que qualquer outra coisa, né? Quando você busca a ayahuasca, ou mesmo o daime lá, o chá. É, o daime é o ayahuasca, é o mesmo. É, ó, é incrível, porque assim, é muita desinformação, porque esses dias eu conversei com uma outra pessoa, e a outra pessoa falou assim, não, a ayahuasca é uma coisa, esse chá do santo daime é outra. E eu encontrei uma outra pessoa que falou, não, a ayahuasca é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, outra é porque vem do México, porque é folha de não sei o que. Tem alguma dessas diferenças? Não, é tudo ayahuasca. Ah, o santo daime geralmente é uma doutrina, né? Aham. O asca... Ah, o santo daime é uma... O santo daime é uma doutrina. É. É, porque é o seguinte, depende do lugar que você vai consagrar. Então, onde eu fui, por exemplo, eles são agnósticos. É? Universalistas. Universalistas, quer dizer, eles não pregam nenhuma religião. Sim, aham. Não tem doutrina, né? Não tem doutrina, achou? Não tem doutrina. Então, eles fazem um ritual sem doutrina nenhuma. É você com o teu Deus, com as tuas crenças e é isso aí. Isso eu gostei muito. Tem lugares que... Que só ficam as pessoas pra auxiliar se for preciso alguma coisa. Mas a pessoa que se vira ali dentro dela, não é? É, é, exatamente. Só que... Ela que exorciza os demônios dentro dela e alguém só fica pra se aparar. E aí, o que o cara me falou? Ele falou, você conhece alguma coisa de hipnose? Eu falei, sim. Não falei, dei muito detalhe. Ele virou e falou assim, então é um transe de hipnose 20 vezes mais forte. E é. Você transcende, então. Você transcende. É muito doido. É muito doido. Mas você vicia? Não. Não tem esse negócio de viciar? Não, é uma porrada. Não, não vicia de jeito nenhum. De jeito nenhum. É muito louco, porque você realmente não precisa, porque você faz uma... É como se fosse... Eita, eu tô trazendo esse papo da Ayahuasca com você, da hipnose, porque pra mim é muito... É como se você se auto-hipnotizasse. Sim. É uma auto-hipnose potente. Mas muito potente. Não dá pra viciar a Ayahuasca porque é forte pra cacete. Não é... Mas aí, a pessoa, ela é orientada antes a buscar alguma coisa? Ela tem alguma orientação, alguma psicoeducação pra poder saber o que que ela tá buscando? É, é... Porque senão a pessoa pode... Vamos supor, né? Não sei. A pessoa, não. Ela se associa com droga psicodélica. Então... Aí ela acha que ela vai lá pra ela ficar sambando e dançando. Exatamente. Inclusive, quem trabalha com isso de forma séria, não vende o serviço. Não é... E nem é um serviço que... Obviamente é pago, que é caro, mas assim... É barato pelo serviço. É bem barato. É preço simbólico. Entendeu? Vai de 90, 100 reais, né? O chá é caro. É que o chá é caro. Leva vários dias pra produzir. Mas é... Você vê as pessoas que tão lá, tipo... São... São... Voluntários. Sim. Que tá limpando teu vômito. Eu peguei no Uber... O Uber, ele era voluntário. Ele é voluntário. Ele até me deu um flyer. Deixei o flyer ali, né? É, geralmente sim. Mas nunca tinha conhecido tão dele. Ele explicou um pouco mais sobre isso. É, ele não chamam... Eles não convidam. Assim, em alguns lugares não convidam. Eles não vão te falar... Ah, vem. Faz pro padre. Não. Eles entendem que é uma coisa que você... Que nem ela me falou muitas vezes. É busca, né? É busca. É busca, né? Ela me explicou. Eu falei uma hora, eu vou falar... Vamos lá que eu quero ver. E foi numa dessa que eu falei... Agora eu tô pronto. Eu quero ir lá. Legal. Entender. Entrevistei a Ariadne sem ter tomado. Entrevistei, entendi. Cabou... Primeiro é o seguinte. Tira o preconceito. É, psicoeducação. É, psicoeducação. Tira o preconceito. Acho que não é pra todo mundo. Porque a porrada é muito grande. Não é pra qualquer um. Então, assim... Falam que a minha opinião... A minha opinião... Todo mundo pra todo mundo. Não mata. Não, realmente não mata. Só que, assim, pessoas que têm algum distúrbio emocional... Ou algum desequilíbrio... Que é uma porrada. Mas aí você pega um esquizofrênico e leva pra um centro desse? É, não dá. Ele despiroca? Ele despiroca. Ele despiroca. É, não. Tanto que eles não aceitam. Eles fazem uma ficha. Eles fazem uma ficha pra... Ficha, é. Pra pessoa... É, em hipnoterapia a gente também não tem orientação pra atender esquizofrênia ou outros transtornos assim. Porque, realmente, a pessoa não consegue dissociar, às vezes, que a gente faz o exercício de dissociação. E um esquizofrênico, por exemplo, ele já faz isso normalmente. Ele escuta vozes. Então, ele já se dissocia dele, né? Normalmente. Então, imagina, isso num processo terapêutico pode bagunçar ainda mais. Exatamente. Porque você não deve ser... Você não tem gente que gosta muito de Marvel, né? De filme de herói. Eu gosto de tudo. Gosta? Eu gosto, aham. Você assina a Disney Plus, por exemplo? Não. Não, então tá. 9,90 pelo Mercado Livre. Deixa de ser mão de vaca. E aí... Mas é porque quase não assisto nem TV mais. Ah, então... Tô estudando tanto. Mas saiu agora o último filme da Marvel, que saiu já tá na Disney Plus, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Você assistiu, Lula? Não. Tem uma cena logo no começo lá que é o Ayahuasca. É muito Ayahuasca, né? Ah, você não viu, você dormiu na hora. Adora. Que ele vê, é muito louco. Eu falei, é o que eu vi no Ayahuasca. É tipo, é aquilo. Então, sim, só que é uma coisa que você vê na TV, outra coisa que você vê dentro da tua cabeça. Com o olho fechado. Só que eu acho que tem um negócio muito legal. Você tá aqui, ó. Fechou o olho. É muito doido. Fechou o olho, é gigante o mundo. A tua expansão de consciência é muito grande. Você abre, acabou. Você abre o olho. Mas e qual que é o conhecimento? Vou levantar, vou no banheiro. E o que isso te engrandece? O que isso te traz na vida prática, assim? Quando você busca, o que a expansão representa na vida, depois que você sai dela? Mas você não sabe o que vai acontecer. Você não programa. Então vem tudo. É tudo teu inconsciente. Teus traumas, teus medos. Joga tudo na tua cara. E fala, quer lidar com isso agora? Com esse trauma? Aí você fala, não. Agora eu não quero. Aí você abre o olho. Fecha. Volta pra outra. É muito louco. Entendeu? É muito louco que você fala, eu não quero falar disso agora. Não tô, não tô legal. Porque pode ser tão prazeroso, né? Você vai ver a gente chorando do teu lado. Você vai escutar a gente chorando, emoção. Sim. É vendo pessoas, né? Às vezes viu a mãe. Sim. Então assim, então, ah, não quero lidar com isso agora. Abre o olho. Fecha. Você vai voltar pra miração, vai ter aquela... Aí você vai, ah, isso eu quero resolver. Trabalho. Ah, relacionamento. Quero resolver. Quero entender. E é você com o seu inconsciente. Sim. Nesse transe louco. Só que as coisas, aí é muito doido. Por isso que não dá pra explicar. Porque a coisa não vem com... É assim, às vezes é isso aqui aparecendo pra você e você, na tua cabeça, entende que isso aqui é o meu podcast. Sim. Isso aqui é o meu podcast. É hipnoterapia, hipnose, gente, faz isso. É, quando eu puxei aqui... É muito louco, mas eu tô te contando isso. Só que aí é real, é como se fosse em 4D, né? É 4D, só que não é. Quando eu pensei no Curitiba Podcast, eu não vi isso. E é muito engraçado que eu abracei o podcast. Como? Não sei te explicar. Mas abraçou. Abracei. Eu abracei com afeto o podcast. Como? Representativo. É representativo. A nossa mente consegue fazer isso. É muito louco. E aí, que a gente falou justamente, é muito doido. Você precisa, assim... É legal você pesquisar. Não precisa ir lá, necessariamente, se exprimir. Corta essa parte. Eu corto essa parte. Eu vou lá também. Eu quero comer como é que é essa porra. Minha mãe tá aqui. Não, vai não, viu? Fica tranquilo. Mas não é droga. Não é tratado como é medicina. E é isso. Assim, hoje como é que você... Te encontram? Como é que é teu trabalho? Você tem... Existe... Pode divulgar, né? Hipnoterapia. Você pode divulgar tua clínica, tudo. Claro. Teu consultório, na verdade. Sim. É. Eu já tenho um site montado. Lá eu abordo um pouco sobre... Te dá uma blogueirada ali. É. Tô trabalhando nas redes sociais. Tô começando aí um trabalho nas redes sociais voltado pra falar sobre a hipnoterapia, sobre as questões de relacionamento, as questões de autoestima, porque eu entendo que realmente o fundo de uma pessoa que tem relacionamentos conturbados, desfuncionais, abusivos, tóxicos, existe uma pessoa que tem baixa autoestima, que tem problemas emocionais, e isso reflete nas relações, e não a relação abusiva que entrou na vida dela, mas ela que mergulhou nessas relações, e isso é de forma inconsciente. Essas coisas, elas acontecem muito mais de forma inconsciente, já que 95% de quem nós somos mora ali, né? Nossas emoções, nossos hábitos, nossas programações mentais. Então, eu abordo isso também. Pode me chamar no Instagram, né? Instagram é o melhor caminho, assim. É, o Instagram, o site, o site, Manuela Krieger. Você tá antiga, site, que coisa, site? Mas é interessante, sabe por quê? Ah, porque elas têm formular. Porque, é, do site, ele direciona direto pro WhatsApp. Então, o site, a pessoa que ela quer, ela quer buscar alguma solução pra vida dela, pra dor emocional que ela tá vivendo, ela quer saber um pouquinho. E hipnose já é um tabu natural, né? Então, lá, eu já falo um pouquinho desmistificando. Mas, você tem texto, vídeo lá no WhatsApp? Texto, sim. Eu falo sobre a questão da mente consciente e subconsciente. O que que a hipnoterapia trata? Quais os benefícios? Qual a eficácia? Porque a hipnoterapia, ela é muito mais rápida se for comparar com outro tratamento tradicional. Mas, assim, muito mais rápida. A gente pega pessoas que estão há 5, 10, 15 anos vivendo um processo de depressão. E aí, encontra em uma, duas, três sessões, sai daquele estado depressivo. E aí, assim, você fala, nossa, é mágica? Não é mágica, é o poder que existe dentro de você mesmo. É o recurso que você não tava acessando. E a gente entende que todo sintoma tem uma causa. E aí, às vezes, a medicina tradicional, ela não trata a causa. Ela trata o quê? O sintoma, então, ela vai te dar rivetril, vai te dar todos esses medicamentos só pra tapar o sol com a peneira. Então, ela fica ali só trabalhando a superfície. É, como o álcool faz a pessoa se tornar uma alcoólatra. Sim, então, assim, ela só, é, é só um paliativo. Então, quando você tira esse paliativo, volta a transbordar o copo da pessoa. Porque o copo da pessoa já tá cheio ali, né? Então, o que a gente faz é realmente limpar todas aquelas questões emocionais que tão lá no fundo daquele copo. Entendi. Então, é muito interessante mesmo. E a hipnoterapia, ela tá aí pra avançar. Os estudos científicos, as análises vêm mostrando os benefícios da hipnose. Esse final de semana, eu fiz um curso, uma imersão, né? Especialização pra falar em hipnoterapia e perioperatória, que é pra ajudar, pra fazer um tratamento junto com pacientes que vão passar por um procedimento cirúrgico. Então, é desde antes da cirurgia até o pré-operatório, durante a operação e o pós-operatório. Porque tem pessoas que morrem de medo de um processo, de um procedimento médio. Não tem nada com anestesia, não. Então, a gente utiliza a anestesia hipnótica pra poder iniciar o processo antes do anestesista, da anestesia, porque tem pessoas que morrem de medo da própria anestesia, né? Então, é muito mais vantajoso pro hospital também ter esse processo, esse protocolo de hipnoterapia. Porque o paciente que ele vai bem numa cirurgia, que ele vai com mais tranquilidade, ele fica menos tempo no pós, né? Às vezes passa só um dia, porque se ele tá passando muito mal, tem muitas dores. Normalmente ele fica dois, três, quatro dias ali internado depois, vai pra casa. Tem também a questão do próprio paciente, que ele tem muita ansiedade ou fumante, porque tem várias cirurgias que a pessoa não pode fumar. Então, ela tem que parar pelo menos um mês antes, ou então nem parar. Porque se ela parar na semana que ela vai fazer a cirurgia, isso pode até dar complicação na hora da cirurgia. Por quê? Ou no pós-cirúrgico, porque a pessoa tá desintoxicando e ela começa a tossir muito. É um processo natural. Então, isso, no momento da operação, é o que não pode acontecer. Então, pelo menos nos nossos estudos, esses são os relatos, né? Ou a pessoa tem que começar um tratamento pra ela parar, pelo menos pra cirurgia, e depois aproveitou, vamos parar de vez, né? Então, é o que a gente orienta. Eu falo muito, se eu ficar dois dias, nunca mais eu fumo. Se eu aguentar... Tranca ele! Tranca ele! Me tranca, meu gemma na cama, me tranca no quarto, passa comida pro bar da porta. Que aí é o único jeito de eu, eu acho que talvez, parar de fumar. Se eu não ser agrado... Joga o Aska ali embaixo pra tomar, se vira! Não, se dizia que eu falei, porque uma das coisas que eu falei pra tomar o Aska foi pra parar de fumar. E eu, era muito engraçado que eu controlava a ansiedade de se voltar, porque, pô, o Aska é o seguinte, eu sou fumante, eu sou fumante, meu período, meu limitão, assim, que, tipo, já começa a ficar... Mudo o meu humor, quatro horinhas sem fumar. É assim, três, quatro horas já começa, eu já começo a ficar azedo. Mas daí você só fuma um. É, e eu fumo um cigarro, passa. É, começa a me dar, me dar... Um tiro-tico-tico. É, exatamente. Tipo, o avião tem que ser rápido. Aí... Imagina pegar um pra Europa. Não, eu não vou. Ou vou fazendo escala em tudo quanto é lugar. Vou fazendo... Não dá, ou vou de noite apagada. No oceano, né? Escala ali no oceano. Escala na ilha, em alguma ilha, sei lá. Não, mas Japão, eu não vou conhecer. Quando eu fumar, não... Imagina. E aí, eu sentia esse controle, mas foi uma das coisas que eu queria... Vi que era um problema, que eu queria... Mas a Ayahuasca são... Ficou quanto? Oito horas? É muito. E você não percebe? E você sentiu a necessidade? Não, você... Não, quando eu... De fumar? Não, terminei, saí. Você não resolveu essa parada, moço? Você vê como é forte em mim. Eu saí, olha, eu fiquei oito horas em transe. Eu via, eu senti a vontade de fumar mesmo com o efeito da Ayahuasca. Só que quando eu fui da Ayahuasca, eu falava, não quero fumar, não quero sentir vontade. E é muito louco. Você fala, não quero sentir vontade. E passa. Você tem controle da tua parada. É muito doido. Aí, eu... Ok, mas quando começou a passar o efeito, eu abri a porta lá do instituto, eu abri a porta, a primeira coisa que eu fiz foi fumar. Tava... Foi a primeira coisa que eu fiz. Ah... Aí, beleza. Eu voltei pro comum. Eu já... Você já tava assim, né? Eu já tava. E ela ficou me zoando. Falei, caramba, dá um tempo. Não resolveu. Eu falei, não, não tá doido. A gente ri, mas, assim, realmente é algo sério. Longe de ser cômico. É algo que machuca a pessoa que fuma. O fumante que ele quer parar de fumar, ele não consegue. Isso traz muitas emoções negativas, né? Toda que eu fumo, às vezes eu tô distraído. Vou terminar aqui o nosso papo, eu vou descer, vou fumar um cigarro, ok? Não vai ser um cigarro que eu vou estar com ódio. Mas tem cigarros que eu fumo com ódio. Olha que louco isso. Que eu fumo... Que merda que eu tô fumando. Tô fumando, né? A grande maioria dos cigarros que eu fumo no dia, tô fumando. Porque a parte da sua mente tá entendendo que você tá fazendo mal a você mesmo, né? Sim, sim. E, assim, é muito louco você falar assim, isso tá me dominando? Ah, exato. Essa perda tá me dominando? 9 centímetros de bastonete de nicotina tá me mandando... E isso já era uma sensação de culpa, né? De raiva? De raiva, sim. Pô, eu tenho 1,80m, 90kg... E, assim, a gente já podia fazer uma sessão aqui agora, porque você já... Se eu começar a buscar alguma coisa, você já me falou... Eu vou lá no teu... Agora você me convenceu que... Você já me falou qual que é o motivo... Você acabou de falar aqui. O quê? Uma das raízes. Ah, sim, sim. Então, assim, tá muito ligado a isso? Mas, olha, eu sou uma missão, hein? Porque você falou de hospital... Quando eu fiz a cirurgia da vesícula, você não tá ligado que ela não tem no hospital. Primeiro eu falei, ah, beleza. Vou meter o louco aqui. Tirei a roupa... Fiz tudo errado. Tirei a roupa daquelas de pós cirurgia... Depois da cirurgia, aquela que aparecia a bunda. Aí eu tirei aquela... Botei a roupa operada, com o ponto aqui, ó. Todo operado. Eu... Eu tinha uma pose, botei a roupa normal. Fingiu que não tinha sido operado. Fingi que não tinha sido operado. Escondi a pulseirinha. Escondi a pulseirinha. Aí que tá. Eu me ferrei. Aí eu fui saindo do hospital normal. O cara lá, ele pegou o elevador. Chegou na porta, ele tinha uma catraca. Aí tinha uma pessoa na catraca. Ela falou, o senhor está indo aonde? Eu falei, tô indo fumar um cigarro. Bem... Bem... Convencente. Só que não. Eu tô... Eu falei, eu tô aqui, eu tô... Eu só preciso fumar um cigarro, eu vou voltar. Eu não falei que eu era... Paciente. Paciente. Aí ela falou, tudo bem. O senhor pode me mostrar sua pulseirinha? Eu falei... Ela falou, pode voltar pro quarto. Ah, ele me pegou. Aí eu falei, pô, que minha pulseirinha não entrega. Porque tem a pulseirinha de visitante e coisa. Ele já tão ligado que os filhos da puta dos fumantes tentam dar o golpe. Eu falei, pô, eu não vou fumar no banheiro do hospital. A quarto individual. Não vou fumar no banheiro do hospital, que é muito escroto. Cara, segurei, segurei, segurei. Aí quando foi três horas da manhã, eu acordei. Eu falei, não, desculpa, sinto muito. Liguei o chuveiro. Fudei. Uma estragadinha. Uma estragadinha. Apaguei. Moquei de privada pra não ter um cheiro. Espirrei um monte de coisa. Aí eu fiquei um dia pro outro só. O que eu fiz? Peguei o... Voltei de novo. Eu pedi. Eu enchi no chão. Eu quero alta. Eu quero alta. Eu chamava os enfermeiros. E aí? Minha alta. E minha alta. Eu vou pra fumar. Eu queria ir embora. Aí... Você não queria sair. O único motivo era fumar, né? Fumar. Eu queria fumar. Em paz, chegado. E aí eu peguei. Não tava andando. O que que eu fiz? Meti o louco de novo. Porque trocava os turnos. Eu sabia já. Trocou os turnos. Eu fui até uma bancada que tinha no meu andar, assim, ó. Bem no caô. Cheguei. Eu falei... Eu não falei que era o paciente de novo. Botei a roupa. Eu peguei. Eu vi lá. O meu... Minha papelada. Eu falei... Eu estou aguardando a alta do quarto 347. Já saiu. Pode agilizar pra mim que ele quer ir embora? Funcionou? Funcionou. Não, tá aqui. Assinou. Falei, obrigado. Que H é esse, mano? Deixei de ponto. Eu andando convincente, assim. Sentindo as puxadas. E consegui... Nossa, que delícia. Quando sai daquele hospital. E olha só que perigoso ao mesmo tempo. Porque imagina se você realmente precisasse ficar no hospital por algum outro procedimento. Alguma outra questão que você não avaliou. Não avaliou porque você estava realmente com muita vontade de fumar. Tu não me conhece. Se eu tivesse que ficar mais lá, eu ia fazer... Ia surtar. Não. Eles iam me dar... Morfina. Eu ia fazer um inferno naquele lugar. Ou me dão morfina. Ou me apaga. Ou me dá um cigarro. É nesse nível que é o desafio. É nesse nível. É, não. E isso controla. Isso controla a vida de uma pessoa, né? E é uma merda. Porque você fica refém de um negocinho miserável. Quanto tempo temos? A gente está nesse papo aqui giganteiro. Meu Deus. Gostaram do papo aqui? O papo estava fluindo. Estava muito gostoso. Gostaram do papo. Eu preciso encerrar. Está ficando grande demais. Todas as canais dela estão aqui na descrição. Obrigadão por ter... Eu que agradeço, menino. Vou na tua... Vou no teu consultório. Vamos lá. Você topa a missão de tentar me fazer a palestra? Vamos. Não. Não é topa tentar, não. É tentar, eu sei que é o fracasso da hipnose. É, eu conheço. Ela manda aí, tá vendo? Tentar, gente. Nós vamos lá conseguir. Vamos. Você tem a missão de fazer o palá de fumar. Não, essa missão é sua. Você vai conseguir. Basta querer. Fechou, então. Combinado. Obrigadão, Manu. Obrigada, Dani. Gostou, compartilha, se inscreve, dá like, dá dislike, comenta, me xinga, qualquer coisa, mas isso tudo ajuda o algoritmo a entender que tem relevância dentro do canal e aumenta aí a distribuição. Então, obrigadão e até o próximo. Valeu!